A eleição do Diretório Central dos Estudantes, o DCE da UFRJ, começa amanhã, terça-feira, e vai até quinta. Três chapas estão concorrendo. Chapa 2 é tudo para ontem, chapa 3, lutar com unhas e dentes, e chapa 4, contraponto. Mas será que os estudantes estão por dentro da importância dessa eleição? Qual você acha que é a importância das eleições para os estudantes e para a universidade? Acho que é fundamental, porque aqui é um espaço mais do que tudo político, e a gente está sendo muito ameaçado de todas as formas. Eu acho que a gente tem que escolher com muita sabedoria para ter alguém que represente a gente e lute pelos nossos direitos. Eu acho que, querendo ou não, o DCE, esse tipo de bagulho de eleição, passa uma imagem de representatividade, me representa. Porque não é todo mundo que tem tempo para ver essas coisas burocráticas, de DCE, de chapa e tal. A gente tem que estar dentro de todas as chapas, de todas as propostas, de tudo que se envolve dentro da faculdade. Eu acho muito importante isso. A gente não precisa estar embutido dentro dessa política, mas a gente precisa ter noção do que está acontecendo na universidade. Porque a gente é universidade, né? A gente faz acontecer. E vocês já sabem o voto de vocês? Chapa 2. Estudo para ontem. Já está sabendo o seu voto? Claro, chapa 4 já, né? Por quê? Bom, porque estudando as propostas eu vi que eles são os que mais compatibilizam com o que eu quero para a universidade, né? Eu ainda estou pesquisando, mas eu não estou, tipo, completamente informada. Eu estou, assim, tendendo para a chapa 3, mas eu não vi direito as propostas. São algumas coisas que me fizeram olhar mais para a chapa 3. Para votar, basta ir a uma das 30 urnas espalhadas pela UFRJ e levar um documento com foto. As urnas ficarão abertas das 7h30 da manhã às 10h30 da noite. Mas atenção, porque algumas urnas podem fechar antes devido ao funcionamento dos prédios. Acompanhe a cobertura das eleições pelas redes sociais do TJ. Eu sou Ana Clara Prevedelo, do Campus da Praia Vermelha, para o TJ UFRJ.